Três patinhos foram passear Oi, eu sou o Felipe Hidalgo e eu sou o Douglas O Guinho, o Luizinho e o Zezinho são os trigêmeos sobrinhos do Pato Donald e filhos da sua irmã gêmea de um belo apato Até hoje não se sabe quem é o pai dos três Os três surgiram pela primeira vez na história em quadrinho Os Sobrinhos do Pato Donald de 1938 Porém, eles se tornaram mundialmente conhecidos após protagonizar o desenho DuckTales, os caçadores de aventura O desenho foi produzido entre 87 e 90 e teve um total de 100 episódios além de longa-metragem se tornando o desenho com maior longevidade dos estúdios Disney Na segunda metade da década de 90, ele se torna o protagonista de Quark Pack O desenho contava a história dos trigêmeos na versão adolescente e amanhã estreia a nova versão de DuckTales com os três na versão criança de novo vivendo as aventuras com o Pate, Tio Patinhas e Pato Donald E se você não sabe quem é quem é entre os gêmeos O Guinho, o de boné vermelho, é o líder do trio Zezinho tem o boné azul e é o mais inteligente dos três E Luizinho é o pato do boné verde, o mais criativo dos três E a receita de hoje é baseada neles Milkshake de leite ninho E pra essa receita a gente vai precisar Sorvete de creme Leite Leite em pó Creme de leite fresco Leite condensado Corante alimentício E confeitos coloridos Pra fazer um milkshake, as quantidades de cada ingrediente vão variar de acordo com a sua preferência Porém, a gente vai deixar listado aqui na descrição do vídeo a quantidade exata que a gente usou de cada um A gente começa pelo chantilinho que vai ficar no topo do nosso milkshake Pra ele, a gente vai usar uma xícara de creme de leite fresco 4 colheres de sopa de leite ninho em pó E bater até o ponto de chantili Quando chegar em ponto de chantili, a gente mistura um terço de xícara de leite condensado E bate até incorporar Reserva o chantili pra usar na decoração A segunda etapa é a calda que vai decorar o copo Pra essa calda, a gente vai usar leite condensado e corante alimentício na cor de cada um dos patinhos Pra cada copo, a gente usou 2 colheres de sopa de leite condensado E 3 gotas de corante alimentício em gel Você mistura e deixa reservado na geladeira até a hora de montar o milkshake E a terceira etapa é o milkshake A nossa receita deu 3 canecas de 350ml A gente coloca no liquidificador 6 bolas de sorvete de creme E 1 xícara de leite Bate até ficar homogêneo Essa é a hora que você decide a consistência do seu milkshake Se você quiser ele mais fino, coloca mais leite E se você quiser ele mais grosso, coloca menos Porém, ele vai engraçar um pouco quando a gente colocar o leitinho Quando a mistura estiver homogênea, a gente coloca as duas xícaras de leite em pó e bate mais um pouco Pra montagem do milkshake, a gente começa pegando o leite condensado colorido Despejando na borda do copo Deixando ele escorrer pra poder fazer o desenho do milkshake E aí Depois a gente despeja a nossa mistura do milkshake dentro da caneta. Depois a gente pega o chantininho que está em um saco de confeiteira e coloca até o topo do copo. Aí é hora de colocar o canudo, o confeito colorido e aproveitar. Música 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 E esse foi o nosso milkshake de leite ninho do DuckTales. Se você fizer essa receita, posta uma foto no Instagram e marca a gente para a gente ver. E se você quiser ver as outras receitas que a gente já fez aqui no canal, tem o card aqui em cima com a lista completa. Se você quiser ver alguma outra receita aqui, que por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. E não se esquece, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha nas suas redes sociais e se inscreve no canal. Deixa aí embaixo nos comentários se você é time Munguinho, time Zezinho ou time Luizinho. Até a próxima! Música Oi, eu sou o Felipe Litaude. E eu sou o Douglas. Música Música Porém, ele só fornou. Música Três patinhas foram passear. O Guinho, Luizinho e Zezinho são os trigêmeos sobrinhos de Pato Donald. Como é o nome da irmã dele? Música Música Olha para o centro. Música Não, sem esconder. Música 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 E esse foi o nosso Milkshake de Leite Linho do Black Tails. Eu só falo isso, né? Música 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 Nossa, ficou bem bom. Música Deixa eu ver o seu. É igual. Música Música Música